Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês quatro batons favoritos que eu amo de paixão da MAC. Eu adoro usar qualquer um deles em qualquer estação do ano, primavera, verão, outono, inverno. Eu acho que eles são, de uma certa forma, neutros, então você consegue usá-los. Eu vou mostrar pra vocês os nomes. Então, esse aqui é o Ruby Woo, um clássico da MAC. Esse vermelho que eu estou usando agora. É um vermelho aberto e ele funciona pra qualquer tom de pele. Esse daqui é o Kinda Sexy, é um nude. Aliás, é um nude que eu estou mais amando no momento. É o meu nude favorito. Não tem um alvado favorito? Esse aqui é o meu nude favorito. Esse aqui é o... Ah, esse aqui eu amo. Relentlessly Red. Eu vou colocar os nomes aqui embaixo. É esse aqui. Ele lembra um pouco o Ruby Woo, mas não. Mas só que não. Só que não, porque ele é bem mais puxado pro rosa. Esse aqui no verão, gente, olha. Você coloca com um brilho em cima. Fica um espetáculo. Coisa de louco. E esse daqui, que é o Velvet Teddy. Esse aqui eu gosto muito de usar ele no inverno e outono também. Mas no verão, ele também é bem neutro. Dá pra usar com sombras assim neutras, que é essa daqui que eu estou usando hoje. Hum, e tem mais um que eu tinha esquecido, que é esse aqui. É o Candy Yummy Yum. É esse rosa maravilhoso que eu também amo de paixão usar no verão e no inverno, às vezes, com casaco preto. Só pra dar aquele destaque, sabe? E é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam de me avisar aqui embaixo, nos comentários. E também, se vocês têm algum desses batons, me fala qual que vocês têm e qual que vocês gostam. Tá bom? Beijos e até a próxima!